Olá, meu nome é Elisa Maria e hoje eu vou continuar contando a história do monstro Roger Abdomassi com base neste livro. Aproveitando também o ensejo de que a Rede Globo está fazendo uma série sobre o mesmo assunto. Vanna Lopes e seu marido foram à clínica do monstro para buscar a solução da infertilidade do casal. Chegando lá, durante o atendimento, Vanna sentiu alguma coisa estranha, alguma coisa errada com aquele homem. Mas ela preferiu ignorar a sua intuição. Ele era extremamente argiloso. Ele fazia perguntas sobre a vida financeira do casal de uma maneira bem dissimulada. E ele prometeu para ela e deu certeza para Vanna Lopes que eles iam sair daquela clínica grávidos. Porém, ele, para prender a vítima, coisa que ele sempre fazia, ele ofereceu um pacote de três tentativas. Não existia a possibilidade de você fazer uma tentativa. O paciente tinha que pagar as três tentativas. E eles fizeram, pagaram um preço altíssimo, porque ele era careiro. E eles saíram da clínica na certeza absoluta de que eles iam realizar o sonho de serem pais. E o que você acha que aconteceu? Será que deu certo? Aguarde o próximo vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo sobre essa situação, sobre esta história. E aguarde o próximo vídeo. E também me siga no Instagram, que é Lígia Maria Palestrante. Um grande abraço.